Música Perfeito Música Como é que é o negócio? Vai ser? Não, primeiro que você falou Vocês querem botar antes ou depois Música 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 Que daí vai ser 10 centímetros maior para os cantoneiros do que essa cantoneira aqui Olha Que é a cantoneira do que é do meu time Meu Deus Se fala para o organizado, se tem que anotar ou não Não, é isso que eu estou perguntando O cara está fazendo as medidas lá de lado, de cima e de baixo O moleiro que é moleiro, não tem que anotar nada, tem que aguardar tudo na cabeça Eu já me perdi Ai, eu também já me perdi Meu Deus Quantos mil, quantos deu essa lameira aqui de altura? Essa aí eu acho que eu não me engano Esqueceu Essa aqui, se eu não me engano, achei 1,60 Aí, olha 1,59 Quantas molas tem aí? Não, 1,60, ó, botão Ah Não, olha Olha ali Aí, galera Porque tipo assim, as coisas 1,59 As coisas no vídeo não aparecem tão igual quando o pessoal vê pessoalmente, né Por exemplo, eu falo que eu sou altão e eu entro de baixo da patinete Já que o povo vê ela pessoalmente assusta Essa carretinha aqui, então, galera Ela é mais alta que a patinete Acho que uns Aqui no fundo, aqui uns dois dedos, três dedos É, que é o meu fundo tanto aqui sim É, que na verdade, não for que nem carreta, não se compara com truque, bitruque, nem truque, bitruque É muito difícil daquela altura do seu caminhão, digamos, carreta, digamos, né É, igual eu falo, pessoal Se eu colocasse um carrocereiro no meu caminhão, eu levantava mais ainda, né A moça, porque o chassi do baú é petitinho É E essas chapinhas ali atrás, ali, pra que servem no carachota? Esse aqui é o... Ah, aqui, pra não riscar o nomeirão Ah É de raiz terpi, mano Ah E agora que você me avisa isso, que o meu lameiro tá tudo arriscado ali, ó Só É, o meu só anda, o meu só anda arriscado, encostado aí, ó O que é que tá ali? Olha que boneco, olha aí Tamanho de lameiro Impressionante Impressionante Hã? Tem o 2546 aí, ó Vitola doida O que é isso, mano? É um Brasil, né É isso mesmo Ó, eu vou falar, achou que é mais lá que você, ô, pessoal Pelo amor de Deus, cara É impressionante o grau de maldade que vocês têm Deixa eu tirar uma foto aí, você foi mandar pro cara fazer Acho que ele achou que você tava comparando ele com o carachota, cara Ué, doido Esse carrão, hein Tem vários tipos de carachota, o meu é estilo aquilo ali, galera, que tem no patinete Aí tinha várias opções de colocar Olha Esse aqui é fixo É, tem o que te falar Já tem que dar uma mudadinha, eu tenho umas ali Pra nós expandê-las lá Dá manhadinha aqui Aí tem que ser daquele outro modelo, né, ô Das bolinhas, né É Eu tenho na casa, é novinha Tô igual com a mulher agora, eu não entendi Olha, que vocês rasgam o caminhão dela todo Ó Mas daí botemos com a de vinhela, né É, igual antigamente, a doceleirinha É, assim, assim É Vocês não prestam mesmo Vai mudar, Maio, né Hã? Mudar, né É, bem-vindo, né É Bora, deixa eu jogar Tá mal aqui dobrando a chapa, galerinha Vê o que vai virar, hein Aí esse para-choque vai ser Tem aqui três inscritos assim Nade em cabelo É É, é a cara da felicidade dele fazendo coisa errada É É, não é? É Não É o cara da felicidade fazendo coisa errada É, mas é demais É, mas aí não é cabelo mais, ou é talvez o safadão? Não, não é Exatamente É, vai de baixo Hã? É, vai de baixo É, vai de baixo Hã? É isso mesmo É, o irmão do Gustavo ainda tá aparecendo nos últimos dois dias de vídeo Porque ele tá na tomada Tá no carregador Aí essa camisa, não é isso? Não, acessório Você trouxe meu copo ou ficou lá dentro do seu caminhão? Ficou dentro do meu caminhão Não brinca Fiquei chateado E minha camisa também ficou lá? Ficou É isso? É na pesaria Ah, meu amor Só com o gurismo junto, tem o que que eu vou virar aí Hum, 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 hum Olha a cara de quem tá fazendo coisa errada Hã? É É isso aí É isso aí Vamos começar a modernar, viu? O Gustavinho tá trincando Hã? E aí, cinza, meu Tá nos últimos graus da fordinha, né? Depois é só no urubu preto, né? Perfeito Você vai dar grau? Só no urubu preto depois Hã? Hã? Vai de manchar Gente, aqui nós, como é que é seu nome? João Pedro João Pedro Que dilema, hein? Aí, ó Como é que é, rapaz? Carreta até errada Certeza Aí, Dom, agora dei valor na resposta Ela já tava com ciúme de você, doidão Olha lá, você tá vendo o casil, mano Eu vi isso Focando, eu falei Tá na liga, hein, magrão Tá com aquela liga da bandeira O bocão chegou lá, pegou o raio aqui Aí, vai lá que a galera vai fazer um para-chocão na patinete Galera, patinete aí na ponta da loja do cabelo, hein? Olha o fundo Hã? Fazer a modernagem Olha aí, galera, ó Olha os guris Quem? Vai rolar a modernagem aí? Não é na hora Hã? 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 O que é isso? O que é isso? O que é, homem? Eu falei um para-choque, mano. O cabelo que a medida que ele botou ali deu uns 10 centímetros a mais do que a carreta azul que está ali. Eu falei de puta, quem é? Olha o teu bichão, vai ficar da hora que o para-choque já é agora, hein? Pode destacar a traseira de verdade. Olha, isso aí vai prender lá no barracão. Meu Deus. Fazer igual a traseira da carreta azul ali, igualzinha. Vai fazer daqui para baixo, moça. Aí, galera, gravar para vocês como é que está ficando. Só com a raiada doida. Montando aí para fazer a ação, pessoal. Aí, você liga. Tem uns caras que é louco aí, tem uns que abraçam a ideia e dão nisso aí, não é não? Botou um Daniel ali para nós chorar e pronto. Vou cortar o trem aí para virar, né? Olha o lambança. Vai envolvido aí, Bocão. Só o ouro agora para chocar o largo, hein? Olha, galera, o lambança. O que dentro vai ficar de ouro mesmo, hein? De aqui, né? Olha, risadinha aí, risadinha. Risadinha? É, o que eu sei? William. William, risadinha? Olha, olha. Risadinha, blogueirinha, porque postou hoje que eu mexer no caminhão aqui, a galera veio de quilo aqui, ó. É, é, ué. Bichão é uma pressão. Ó, qual é o nome do posto ali, o Caima ali que você falou? Caima 186 no posto do Pica-Pau e no posto do Lemensa, dos dois lados. É, você tem o nome dos dois lados? Dos dois lados agora. Aí sim, ó. Pode ter apoio do GFM. Pode ter apoio do GFM, galera. Vamos lá, Bocão. Se a galera que estiver passando aí na Ianguera e quiser comprar os produtos do GFM, coisa arada ali, ó. Inclusive, ele faz socorro aí para vocês verem, ó. Ó, o homem fazendo socorro na patinete. Esse é o nome aí, Tcheknois? Rafael. Rafael. Do Lambança. Aí a fala do Lambança. Aí sumiu. Bora se jogar, deixar o patinete de quino aqui. Ô, eu fiquei contariado, doido. Sem esse vidro aqui abrir, que aí você não dá aquela barulheira na orelha aqui, assim. Dentro do túnel, você abre o vidro de automático, né não, doido? Pra... A gente tinha jeito. A galera, a gente está caçando esse trem para comprar aí, ó. É isso aí. Vamos se jogar. Ó, adesivão novo que eu coloquei aqui. Tcham. É os guris. Olha aí, galera, ó. Dez horas da noite e o bambu está gemendo. Fez tudo certinho, a gente está mexendo as modernas. Está agarrando ali e eu quero que ele... Ele vire a se agarrar no chão. Ó, o Júri. Olha o Lambassa, o Lambassa disponibilizou a sua equipe aqui pra arrumar o vidro elétrico. Tinha parar de funcionar. Trocar as lanternas, estou colocando outro tipo de lanterna. É, tinha cortado a reação pra cortar os foguinhos, os trens e tudo, estava ali. Fornibilizou tudo aí e tal, ó. O Lambassa é sucessório, olha os caras. Ou é ou não é? É nóis, botão, estamos tudo aí, ó. Aí, ó. Que ponto de apoio aí, galera. É nóis. Olha aí. Vamos jogar. É nóis. É nóis.